Fala galera, beleza? Vocês são caixões para mais um vídeo de tíbia e o vídeo de hoje diz respeito ao estágio 2 dos diplens caixas, ninguém gosta de bater mas todo mundo gosta de lutear frase idiota enfim, aí esse vídeo tava me mostrando, eu tava aprendendo acho que foi a segunda vez que eu bati caixas nesse vídeo, pois mais pra frente eu vou fazer um vídeo aí, tutorial sobre caixas os bosses dos diplens e que é muito bom, todo mundo espera pelo Jaú mas às vezes acaba passando tempo e por medo de perder faz o que tem e bom, esse vídeo é sobre bater caixas com a galera da Nilda Sequelas muita gente aí deu um pause aí no tíbia logo mais volta, sim, espero mas é isso, espero que vocês gostem se inscrevam no canal, deixem o seu like um abraço e fui! se inscrevam no canal, deixem o seu like e não se inscrevam no canal e até o nosso like e melhor não se inscrevam no canal e aí e aí e aí Mano, mano, na moral, velho, você acha que o Cleiton tem liquido black, velho? Ele nunca sabe de nada. Não sei se não, não sei se não. Estou pegando o grayar, gente, já, só estou trocando de runa. Calma, é rapidão, já volto. Ainda, mano? Ainda. Vamos, galera, para iniciar essa quest. A W vai começar aqui dia? Sim. Sound muted. Para começar os diplens, precisa... São três estágios para conseguir enfrentar o boss que os meus amigos estão falando. Eu precisaria da quest liquid black, que acabou de ser postada recentemente no canal. Então vocês confiram aí na barra de pesquisar, liquid black, que dá acesso aqui aos diplens. Pisando nesse teleporte, eu estou aqui em Gray Eisen, pisando aqui no teleporte ali, eu estou em diplens. Beleza? Então eu vou estar esperando o pessoal e logo mais a gente retorna a gravação. E aí nos paneles de vídeo aderto lórica. Entra aí, ó, Flema. Mano, falta o... o Flema, velho. E para onde que vai depois que fica a independência? Fasta o Cleito, velho. Cadê o Cleito? Ah, e o porco aqui? Mano, o Jacal, velho. O Jacal também sumiu. Ele está parado aqui. Ai, eu estou com o adfite certinho, mano. Vocês estão na onde, velho? Vamos ir, velho. Eu não sei chegar lá, velho. Pô, não sabe de nada, hein? Eu tenho certeza que ele não tem liquid black. Vem. Vem. Nossa, não acredito que ele tem. Mano, mas eu acho a calma. Está lá fora. Você trouxe a piscina? Está full? Esse é o seu? Não, não. Falta o escudinho, né? Ah, não. O escudinho lá... O negócio na mão lá, não é o escudinho. Está aí pra caralho, velho. Cada item lá está 3, 4 para cá. São 3. Calma aí, né, Dano? Calma aí, calma. Calma aí, calma. Calma aí, calma aí. Chegou nenhum ainda na Hearth? Nenhuma não Vai rodando cara Fica só num coral Saia bem minha filha Então tá bom Eu acho que o jacau bicho vai tá cagando mano Por isso que demorou Foi daquele peido lá que ele soltou Podem ver que ele sumiu Tava com o charuto na beisa É bicho, vocês escutaram? Foi o jacau mano Aí ele sumiu mano Foi cagar Quieta Sobe só a metade aqui ó Nossa eu já na escola Só descer, só descer Que rola é esse aí que o cara desentendeu com o Roger? Não entendi Não entendi Como assim? Lá na guild lá dos caras lá o cara tá falando na Roger não sei o que Foi o Roger mano? Eu acho que ele é da taverna Eu acho que ele é da taverna O único Roger é ele da taverna Ô louco mano Às vezes é outro Não filho Acho que isso Tô fã mano Ai mano O Roger, mas o Roger só caça lava mano Caça lava e esqueleto só Onde que era aquele respawn ali? Que o cara tá falando É o Roger mano Eu vou contágio a Rex Calma, filho, esse negócio aqui não é isso, filho, não é miojo Onde vocês estão? Eu só acho com essa porra, velho Demora, filho Por que tu pensa que fazer caixa é miojo? Eu já fiz, filho, fiz rapidinho É, filho, vai ver rápido, hoje É, lógico, sem nada aqui, né? Deixa comprar da Pitch Valeu, cara O mínimo que tem que ter na BP é no mínimo um canivete, tá ligado? Pô, o cara, a quest dos canivetes você faz em uma hora, mano O cara não fez, velho Eu vendi o meu Pelo amor de Deus, viu, velho Não, mas se não tivesse pesado, eu tinha comprado a Pitch Pra eu morrer, você falou que tinha esse viado Era 10k, e você não quis pagar Essa foi, essa, porra Por isso que eu não trouxe, porque ficou que tinha, na verdade Tá vendo esse coralzinho aqui, ó, na minha frente, aqui, ó, do lado do Belinha, pá Aham Tem que usar a Pitch neles E pegar três caixas Tem que ficar usando Cada Período aí Ela tem um tempo pra poder usar de novo Quanto que é o Isso A capacidade Peguei uma caixa aqui Que aí, Rex? Mano, não peguei nenhuma caixa, velho Olha Vem Ó, quem pegar três caixas Empresta pro Cleio Peguei uma caixa aqui, ó Fiquei, mano Ele não trouxe, ó Ele não trouxe? Oi? Peguei duas já, ó Aqui, ó Não trouxe, Rex? Falou que tinha trava? Que viado Entendi Pegou três já, Flamengo? Peguei duas Flamengo é o Flamengo, né, cara? Então, quantas caixas tem aqui? Doze Só pode três Três por mês Quando é que tem que levar elas? Do lado esquerdo ali Porque tem que descer de volta No caminho ali Já pegou as três? Não, tô com duas aqui Certo Eu vou lá com o seu date Clicar Pô, louco Eu não peguei nenhuma caixa, velho Me dá aí, deixa eu pegar pra nós Essa porra, Rex Aê, eu peguei uma Peguei uma Se eu souber onde é o NPC Eu vou correndo Não, não é o NPC não, pô Tem que entrar no SQM Usar no SQM Pô, você já pegou três? Peguei agora, mano Peguei agora Quem que tá precisando? Me dá, me presta a ver Vem aqui comigo, vem aqui comigo Me dá um item aí Peguei mais um minuto Não, não tem mais um minuto Vou passar a soft Pô, você que eu jogo canivete, viado Pô, não tenho Dá um pote só Não tenho capacidade Tá saindo sem canivete, Flama? Eu tenho, mano Mas você tá com canivete com a pique? É, eu Por quê? Pô, louco Passa a pique pra mim, velho Usa o canivete, então, mano Quem? Você, velho O pior é que eu fio mentou, eu achei que o canivete não servia Nossa, mano, os caras estão tão 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 bem, velho Usa lá, pegou aí, vai lá, mano Pelo amor de Deus Mano, você não deu Pô, velho É o canivete, velho Pega aí Pega aí, mano Dá trade aí comigo, caralho Mano, dá trade, é um canivete E eu tô cortando a sept Você tem que aceitar também Eu aceito Mas não tá aí, não pô? Ah, tá, já sei o que tá acontecendo Tá sem espaço aqui, peraí Mano, joga uma pique, mano Vai de novo Joga no chão a pique, velho Caraca, velho Quem vai roubar uma pique? Louco, não tá dando, mano Joga a pique no chão aí, Flam Pelo amor de Deus Mano, tá aqui, ó Embaixo de mim, aqui, ó Não, Flam Pode jogar em qualquer lugar, hein Aí, debaixo dele, mano Embaixo de mim, mano Vai deslocando o monitor aqui, velho Ah, já peguei uma caixa Ah, céu, rei da caixa Eu sou um bichão, fi É o rei da pica Credo Duas caixas, né? Eu tô com duas caixas agora Ó, mano, caiu um item raro aqui, velho É um tridente Ó o Jacão usando o Fire no chão Eita porra Vou dar pro Jacão Ó, ó O Jacão, pega aí, meu tridente Mano, essa foi boa, velho A galera veio de Portugal, cara Ô Jacão, se eu tivesse aí em cap Você não consegue pegar, viu Calma, Belinha, que eu vou te salvar, cara Vai bestear desses bichos aí, mano Eu não entendi o negócio do canivete, mano Tinha que pegar os dois, o canivete ia servir, né? Ainda não entendeu, Flamer? Certo mesmo, mano? Certo O que que eu vou te explicar, velho? Ó, seguinte O canivete, ele tem várias funções, entendeu? Certo, e aí? Ele funciona como picareta, pá, corda, certo? Sim, daí Então, é... Não precisava trazer a pique, tá ligado? O canivete, ele é uma pique Sim Canivete em suíço, pô Tem várias coisas dentro dele Sim Quem pegou três? Não, não Três Vamos lá, Jacão Você pegou três, Jacão? Não precisa esperar 15 minutos, não É só ficar batendo aí, de um lugar pra outro Você pegou, Jacão? Pô, de um lugar pra outro aqui, ó Não dá certo Eu fiz assim, mano Eu fiz assim, mano Não é do coral, Flamer Eu tenho... Então, mas não é o tempo de um minuto Não, não Max, eu tô parado aqui Não é um minuto, mano É coisa de 10 segundos, 5 segundos Já aparece, ô... É 15 segundos, 30 segundos Três caixas Ah, moleque, tô indo lá, velho Então, Tony, ganhou a rua, seja o que Deus quiser Vou trocar de coral, que isso aqui não tá dando um surato Pô, cadê o rei da caixa, velho? Conseguiu três já, rei da caixa? Duas Tá difícil aí, né? Não Ó, tem até uma pá aqui, ó Galera, ó Primeiro usa a caixa no buraco, viu, gente? Um quadrado Tem a pá na escada Ó, tem uma pá no chão Tem que não sumir com a pá, hein, gente? Alguém pegou a pá reserva aí? Não Eu, caso eu pego o troll É isso aí, dá... Pá Pode ser canivete? Você viu que o cara falou que tu te ama? Que tem que ser a pá Pô, então fomeu Vamos lá buscar a pá, então Não, tem pá aqui, pô Por que que não pode ser o canivete? Cacau Ó, vem aqui onde eu tô Aí, fica aí Usa a caixa nesse buraco Usa Agora você usa a pá na escada Tá vendo a pá aí? Dá uma passo pra direita Tá aí, ó Usa a pá no começo da escada aí Tem que voltar aqui Que eu sei Usa a pá Usa a pá Usou a pá? Precisa uma mensagem? Tá Faz o mesmo esquema Usa a caixa aí As três Vai aparecer um clock Você não vai calar a porta não, tá, velho? Vai, Jacal Não usou não, mano Nossa, tá cheio de coral aqui, mano Vai, Jacal Usando o pé dela, mano Não é por cima Ih, boa, garoto Tá sem óculos, desgraça A pá foi pra sua mão Aí, joga a pá aí no chão de volta Usou a pá? Onde vocês estão aí? E aí, Jacal? Aê Um, dois, três Presta atenção, ó Vem aqui do ladinho já Usa aí Cadê a pá? Calga a pá aí no chão Aí, aê Ó, nem tira a pá do chão Como é que você usa a pá? No pé da escada, porco Aqui, ó Tá pra frente, né? Uhum Hotkey? Ó, os caras colocam a pá O bagulho na hotkey, velho Eu fiz isso, mano Meu canivete tá na hotkey Tem que dar o... Usa a caixa? Ah, pode Isso, usa a caixa Aê Aê, porco Quantas caixas, velho? Doze Quantas caixas aí Tá aqui duas ainda, essa bosta Ahn... Praga, por que? Você tá esperando o caro verde? Tô, mano Peraí rapidinho Pai mano, velho Mano, saca a pique, mano Me dá a pique Que a gente não entendeu ainda, mano Nossa, cara Ô, Vão Rex Me ajuda eu aí Pelo amor de Deus Calma, ó o Jacão Segura, Jacão Vocês já fizeram várias vezes esse rolê, mano Explica aí direito pra gente Senão a gente viaja Mano, se o cliente tá com o canivete Você tem uma pique na backpack Usa pique Mano, por que diabos Eu vou ter uma pique Se eu tenho canivete Me fala Você falou que tava com a pique Eu não falei que eu tava com a pique, mano Mano, eu falei que eu tava com o item Ué, pra isso Você falou que tá com o pique Ah, eu tô Aí eu vou falar que tô com o canivete E a pique Ele não faz diferença nenhuma O que importa é tá com o rolê, entendeu? Quem não tá Mano Mano Quem não tá é o belinha, velho Não importa se tá canivete ou pique O que importa é ter o rolê E fazer a função, entendeu? Agora se é o canivete Ou a pique Ou a corda Ou os Mano, ele não importa, entendeu? Tem um... Devolve o canivete do Flammer Pega a pique que tá com o porco, mano Não, eu já joguei a pique pra ele Tá embaixo aí Não, não Vem aqui, mano Vem aqui Vai ter que me pagar uma Pra jogar aí? Aqui embaixo Hã? Embaixo aqui de mim Ele tá louco Boa sorte Tá, mano Não me falaram nada Tava esperando o Clayton pegar os três Ô Flammer, vem cá, mano Vem cá, velho Ô, mano Tenta esperar o outro, mano Vai com os caras, vai com os caras, Clayton Os caras já tão indo Vai com os caras Hã? Vai com os caras Desce a escada aí Segue os caras Vai pra esquerda, lá O Jacal já pegou mais três, Jacal? Mais três, velho Caraca Nossa Ô, Jacal Tem que parar de usar esse churassan É churagransan Vai com a life baixa, tá ligado? E agora? Mano, respeita a ordem Respeita a ordem Respeita a ordem Deixa o cara usar Deixa o cara usar Você tá aí, Rex? Tô, tô com esse cara Então por que vocês não falam, mano? Eu passei vocês agora Passou isso aí pra mim, mano Passou isso aí agora E agora, pra fazer o que? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí os caras usados Deixa eu usar aqui também, ô, Rex Mas você não sabe nem usar Mano, dá o use na caixa E usa no quadrado Dá o use na caixa E usa no quadrado Usa a caixa no quadrado Isso, agora a pá que tá debaixo de você Você usa pá no pé da escada E aí, tá aí, vai dormir? Peraí, tá pá no pé da escada Tira essa montaria aqui Que você não consegue nem ver o pé da escada, mano Filho, eu já fiz Vai de novo, vai Tu deu três vezes Isso aí Olha aí, ó Mal ver o pé da escada, mano Tem que fazer com isso quantas vezes, mano? Doze vezes Doze Precisa de 36 caixas? Não, mano Doze caixas Mano, eu tava feliz Que eu tava com três, velho Se explicasse Peraí, pega mais três, cara Se explicasse Se eu vou ler antes Eu preciso esperar vocês aí? Não, mano Deixa a missa Deixa a missa Onde você tá, Jacal? Tá aqui, mano Mano, cuida do Jacal aí, velho Ela foi Duas porradinhas Ela foi Ela foi Deixa ela Olha o Jacal Gol, gol, gol Tá precisando Do nível Vamos lá Vai lá Vai lá Flamerson Usa a caixa Nesse quadrado Isso Agora No pé da escada Muito bem Tem uma mensagem Escrito clock Não foi? Aham É isso aí Então Esse bagulho Foi pra minha BP E aí, pronto E aí? Vai lá Pega mais três caixas Vai, Jacal Que beleza, hein, Jacal Nossa Vixe Pelo amor de Deus, Jacal Deixa a pá aqui Que eu tô sem pá O Jacal, ele tem que pegar a pá, velho Deixa a pá aí, Jacal Deixa a pá aí Que eu tô sem, Jacal Peraí, pô Deixa eu jogar as minhas aqui Vai lá, vai lá Vai lá Vai ter que voltar com o Jacal Ali, tá feio o bagulho Tá cheio de bicho Tá, eu vou voltar matando Ô, Danto A hora que você for vir Você vem matando Sempre Tá feio ali, Jacal O bagulho tá tenso Vamos lá, mano Ó, esse 27 já pode vir, Jacal Vem vindo Já tá livre Tá livre Tá livre Tô vindo pra mim Não Eu não Não sei do canivete É só uma pique 15GP É só ter uma pique Uma pá Pô, se o Rex não tivesse a loquitinha Eu tinha comprado Tá certo Verdade, Pico Verdade A culpa é minha, então Agora é Tem que ser alguém, né Ô, ô Ô, ô Ô, Fléber Você tá gravando? Tô, né Vai ficar uma droga Nossa Pode cancelar o vídeo aí Deixa, desconecte É Posta sem áudio o vídeo Não, vai com áudio mesmo Tá passando com áudio, cara Qual que é o problema? Nada Nada Quebrou meu canivete Agora é um minuto Pra pausar Agora é um minuto, né Tem que ter óleo pra renovar o canivete Não tem Não, só esperar um minuto Tem a pique aqui, Rex Não, pode ficar, mano Tô socar na sua cabeça Vai sentar na cabeça Só arrumar a traia ainda, porco Vai pra onde, tio? Vou pra abatuba, mano Ah, verdade Tu falou que ia Amanhã, cara Amanhã é o último dia Hoje Fim deste rim Eu vou até dia 21 Uba, chuva Eu vou até ontem Ah, caralho Canivete quebrou também Ô, Rex Boa cura Você tá do meu lado, fi? Peguei uma caixa A pique é 15GP, mas não quebra Hum, que bom É isso aí Mas você também não anda com uma, né? Eu não Não uso pico pra nada Não caço em buraco Não sou tapa Olha 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 Caralho Caralho Eu tô dando mais santo toda hora aqui, velho Caralho, peguei três caixas já Nossa, sua rag leve demais Rag leve Tá mal, velho Tá mal, velho Você poderia me dar essas coisas aí, né, mano? Pelo tempo que eu fiquei te esperando Não dá certo Não dá certo Não dá certo, Steven Não dá certo, Steven Não foi, mano Hã? Não dá certo não, pô Não dá certo pra entrar no boss Ô, louco Ô, Danto Oi, Danto Que ajuda Só que não Ô, pode ficar sossegado, Belinha Eu ajudo nossos coleguinhas Eu mato aqui Nossa Tá falando que é de mim, então, velho Falou que você não ajuda, velho É cara, precisa ser assim Não, é Falou que eu não ajudo É, pra falar a verdade Eu nunca vi que você ajudava Não tinha nem o Tito É, você não tinha nem o Tito Isso é verdade Eu acho que ele não tava titando Ele só fala que tá Ele tá tiltando Pô, o filho da puta do cara Ele aqui pegou a pá, você acredita? Ele tá tchiltando Ele tá tchiltando Ele tá tiltando Pegou a pá, ó, velhinho Olha o seu BP aí Foi eu que peguei a pá Nossa Nossa Não, eu peguei Não, eu peguei Viajei, eu peguei Não, eu peguei Não, eu peguei, cara, esse time Hã? E das sequelas vai detonar o Jaú O time tá entrosado, né? Eu já matei, pô Entrosado é foda O time tá entrosado Se eu jogar no chão, os caras vão pegar, não, velho Eu peguei no susto Agora que eu lembrei Na hora que eu vi ele chegando Eu falei Vou pegar essa pá aqui Mano, o cara tava usando Quebrou de novo, velho Meu canivete Traz a pique, não, desgraça Bem feito Pô, galera Cuidado que a box desse bicho aqui mata, hein? Mas você é muito high level Vai matar, não? Não, matar eu não vai matar Tô falando você, pô Que é noob, entendeu? O Rex, o Danto Que é tudo noob Mata tu? Mas tem level Foi? Mata tu Mata nada Os caras tão fazendo bestiário, mano Esse jogo aqui tem pouco bicho que me mata, rapaz Eu faço todos Pouco bicho que não me mata, hein? Tolei noob hoje, tô feliz Mato mesmo Que triste Caraca O cara Solou, mano É, que solou aí, cara Assume, cara O que é isso? Falou, sou o Natan Vou correr no esqueletinho com você Vambora Famoso Natan Aquele divo, hein? É? Eu sou o Exholi, rapaz Olha que você é bobo Eu sou o famoso Eu sou o Belinha De Lumineira Ele falou Pô Ué Ah, tá Nossa, peguei mais uma Nossa, eu tô com uma sorte nessas caixas hoje, velho Foi seis Agora eu também peguei mais uma Sete Mais quatro Oito Acertou, miserável Acertou, miserável Aquele dia dos Fala com o Ré Nossa, ele vinha Tá nascendo aqui, Danton Ô, Danton, meu Deus, Danton Nascendo aqui, cara Um, dois, três Quatro, dois Quatro, dois, três Cinco, meu Deus Foi eu que Pô, vamos entrar nessa pô Depois a gente vê o que a gente faz Estava querendo deslogar lá mesmo Esperar a double passar Nossa Vambora, Danton Vai passar a double, não, pô Isso que tem pouco bicho que mata ele Olha o padre Ah, esse é o referendimento matasse O padre tá descendo lá pra baixo O padre É, passou um parco Tem a ver com o jacau aí, velho? O jacau, é só doze caixas, viu? Não precisa pegar mais, não Ele já fez quantos? Ele? Ele deve estar com umas dez já O Danton tá caçando aí Não tô caçando, tô matando pra ficar mais fácil pra vocês Porque se vocês passam a lurana Aí o jacau vai passar lá Ele morre Eu penso no coleguinha Ah, o jacau é noob, né, velho? Nossa, aí, jacau Ele não tá no teste, não? Ele tá escutando, só Noob mesmo, não pode falar nada? Ele não pode se defender, então foda-se Não, o surdo não, né, mudo O surdo escuta O surdo escuta não, o surdo não fala Nossa, hoje tá saindo umas pérola foda, cara Meu Deus do céu, acaba as caixas Foi o efeito daquele rojão lá Na verdade, na verdade, na verdade A maioria do que chamam de surdos, na verdade, são mudos, né? Hã? É Nooooh Eu vou mesmo falar pra vocês Eu tô indo que era sair hoje Beleza, falou Vocês não querem entender o porquê Vocês ficam zoando, então beleza Que se foda, então Não, eu não entendi, velho Ô, Fregor, você não vai tá brincando Fica tranquilo, cara É que negócio é de mular, agora Não, mano, tá Não, eu não entendi Agora procura aí no Google Procura aí no Google agora Eu não consegui escutar direito, cara Procura aí no Google Você muda, agora você não vai saber Vou começar a mular bicho aqui, hein Eu cego, Flamengo Cego é o quê? Mudo, né, pô? O cego é mudo Ai, caralho Mano, não vou usar meus conhecimentos a favor do grupo User disconnected from your channel Ô, cientista É, isso aí Caraca, velho O Juminco não aguentou, cara Tanta barbaridade Até desvogou Pô, tem alguém que já tá acabando já? É Tô com oito Tô com oito Oito? Mano, você tá com oito, então? Não, eu fiz seis Tô com duas aqui comigo Ah, tá Também tô com oito Também estão Tô com oito Ai, peguei a nona agora É, diferentão Quase morri Quase morri Esses bichos batem assim pra poder chegar a quase morrer Ai, vex? Desde eles batem bem Hum? Desde tem pouca vida, né? Eu não sei pra que... Eu tô cantando a música da Marília Mendonça Não sei pra que tem um tomo ouvido, né? Vixe, meu bagulho quebrou pra caralho Ai, caramba Demora um minuto pro negócio voltar Quando quebra o carivete? É É, em média é isso aí Mano, tô com sono já nessa porra Só você? Hum Vou pegar essa daqui Vai faltar três caixas Essas três caixas Não saem antes de meia noite e meia Eu vou meter o pé Foda-se o Jaú É no Zoom, velho Por mim, você pode ir agora Pelo, beleza? É isso aí Vamos saber o que vocês pensam isso aí Vai tá Você não usa a voz, né? Vou lá então, galera Valeu Falou, falou, mano Falou, mano Quer que eu pá num scroll pra você ir mais rápido? Boa noite Daí Acho que não tem como transferir não, seu noob Eu transferi o que tiver coin Você compra no marketing Pode, né, velho? Pô, tem como comprar scroll no market? Tá louco, velho Não sabia, noob, velho Ele tá te zoando Mas o que que você sabe? Tá te zoando Quase nada Eu não me interesso Eu não me interesso Eu não sabia das babãs Os tacinhos de coin, mano O meu negócio é só matar noob lá nos esqueletinhos Pega o Jackal lá, mano Pega o Roger lá, mano Vive lá Todo dia O Roger caçou lá? Mano, ele Ele criou até um boneco Pra ver Trap, mano Será que foi ele então, Rex? Que apareceu lá, cara? Ele é O boneco dele é um nível 8 Pra Trap Não, o primeiro era o 20 O nome dele é Investigador de Trap O nome do teu boneco Caralho, velho Aí, porra Nove, caralho Era aposentado Em outras vezes Aí, porra De aposentar Jantou ele é velhão, velho Caralho, velho O Rex tá O Rex Caralho, tá foda Tem que dormir, velho Então vai, porra O Roger tá Tá em que guild? Ele tá jogando com quem? Taverna É Taverna Tá Hunted Eu coloquei ele na Hunted List Aí, quem quiser Pode lurar a vontade Acho que o Roger Ingressava O Flamengo até tirou A Esther da Taverna Mas depois que eu falei Que ia dar Hunted na Taverna Ela tava na Die Hard, né? É, Die Hard Isso aí, mano Die Hard ou Die Wood? O Rex O Rex É uma guild, tá ligado Beleza, mano Não, mano Oito caras Você lembra qual que é a nossa, Rex? Claro, mano O Roger achava na hora que tinha Tinha 25 caras na cola do PS O Roger entrava e falava E aí, Ganto? E só Tá ligado? É verdade, é verdade Quase morri Onde que você tá? Tô quase não, Rex Você morreu Onde que você tá, Rex? Tô aqui na pá Fica aqui Ah, você tá na pá Não, mas é música isso aqui Marinha Mendonça Entendi As três últimas Olha que demora mesmo, filho Eu tô nas três últimas também Olha que demora mesmo Carro Carro Aos aí, Luciano Aos aí, Luciano Ah, vamos lá Aos aí, Luciano Ah, bom Aos aí, Luciano Aos aí, Luciano Aos aí, Luciano Aos aí, Luciano Faltam mais duas aqui Só tem um problema Oh, vamos pegar um dia pra gente fazer The Hive Faz o que, Fred? Quem que é esse? Quem que é esse maluco? O formigueiro, mano Tem os estágios do formigueiro Não sei qual a ideia, não Ah, você não sabe de nada, não é, mano? Não Lá dá dinheiro, mano Ô, louco, não dá não, velho Tomei ali, já foi bom Ô, louco, sério? Verdade, já era, já Dava cara... De... Ah, só isso aí, só, né, o Jacal Tá, agora tem o Edinho de montaria, né Que é caro É, só o Edinho de montaria, só É Joaninha, né, mano É Então tem a Joaninha Vamos lá fazer então Quero pegar essa montaria aí Ó, minha Jair Isabelinha Velhinha e vai estar montando uma Joaninha É isso aí, ué Eu vou mudar Vou mudar o nome do chá e o... Vou mudar pra Malha também Tá tudo As duas últimas que é sendo mais demorada, hein Tá tudo Me falta uma, senão Também, Flair Mas o cara agora tá jogando mais Rage, hein Mas o cara agora tá jogando mais Rage, hein Eu vou pegar 11 caixa E não vou pegar 12 E eu vou entrar no boss ainda Aham Desdubida Terminei essa porra E porco As caixas Onde que fica marcado quantas que já foram No Clash Love Sem contar, mano Manualmente Mentalmente Pronto, velho Peguei 12 caixas Quer dizer, 11 caixas Não vou mais pegar Pra mim já deu E eu vou entrar no boss ainda E todo mundo acredita Que você pegou 11 caixas Tem 11 caixas Não é obrigado a entregar 12 mesmo? É não? Não Aí, peguei 3 aqui As últimas Fechou Eu peguei umas, falta só mais uma Jacal Jacal, você terminou já também? Aí, terminei Terminou, Jacal? 3 Vamo ali Vamo matar aqui pro seu Pra você entregar, Jacal Volta 4, Jacal Oi? Tô matando ao tanto aqui, Jacal Volta 3? Não Não, todo mundo terminou já Falta você só dando Não, Jacal Falta 3, mano Ah, falta 3 pro Jacal? Jacal É, Jacal Calma Você é foda, Jacal Vá devagar, vá Tem alguma mensagem que dá, não? Block É Agora que foram as 12, não tem nenhuma outra mensagem? Não Nossa, Jacal Tá bravo meu, Jacal Caralho Nossa, o botico do Jacal deve tá Tudo desmixado, não tem mais prega Não tem mais prega o menino, mano Ah, velho, vou embora daqui, mano O Jacal tá foda hoje, hein, velho Nossa, velho O surdo é que você foda Pronto Vai, vai, quem é o próximo a usar? Eu já fiz, tá aí Ó, alguém escolta o Jacal de volta lá, mano Vou usar minhas 3 caixas aqui Ó, alguém escolta o Jacal de volta lá, mano Vai, Jacal Vai, Jacal Olha a pá aí, mano Pega a pá, você não tá conseguindo usar? Eu escolto ele Vai, Jacal Foi Uhum Jacal, mano Mano, ninguém pode fazer caixa pro Jacal, senão não vai dar certo, tem que ser ele só Não façam caixa pra outra pessoa, galera, senão da próxima vez vai dar erro, vai faltar caixa E aí, vai embora? Tá faltando o Jacal no cabaneiro, não? O Jacal não acabou, mano Vou ficar parado aqui esperando mesmo, então, velho Uhum, deixa aí, mano Vou ficar parado lá em cima, Jacal Vou ficar parado lá em cima, Jacal Vou lá dar uma agitada do outro lado, lá Olha só, ô, mano, duraram tudo pra cá, velho É Uhum Uhum Ai, Jesus Jacal, 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 Jacal Quem é bem servidor? É o player Hã? É o player Mas Pode não ir para o segundo estágio, não é? Esse já é o segundo Já é o segundo E o primeiro, qual que é? Primeiro estágio é uma coisa de fazer ponto Segundo estágio Levar não sei o que lá, um negócio que fica em dó É Fazer o que? Usar rede Uma rede que você ficou usando Rede? Rede Entendi E o próximo estágio já é o boss? É Pode deixar até ter que vir conferir qual o boss é É E qual o boss que dropa? É a Death O melhor boss O melhor boss é o Jaú E ele dropa? Ele dropa Clórica Elite chestplate Alegre Dropa Shield E 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 O que é meu choque rapazinho? Onde você está? Eu estou aqui perto do fogo aqui Estou pegando o negócio na cozinha rapidão Vai lá mano Ele jogou um fogo para se proteger dos bichos em baixo da área É isso mesmo? É, ele acha que está atrapalho Ele colocou o índice de violino A primeira coisa que o Dick Lee foi é em cima dele, olha lá 3 já Pelo amor de Deus, eu não ia cancelar nada, hein Fih Nossa, agora fudeu Olha aí Opa, é minha Salvando a Belinha ainda Isso, hein Olha, velho, que me dropparam Aí sim Droppou o backpack mesmo Entra Entra Você está na PC Você está na PC Duas caixas Beleza Já tem garantido Já garantiu Mas pega mais uma Entrega 12 não Apesar que no spoiler Eu mesmo entreguei 12 Mas já que é a sua primeira vez Entrega Entreguei 11, quer dizer Mas já que é a sua primeira vez Entrega 12 Caramba Vamos Oh, fica de olho em mim aí, velho Meu player aqui Ó, o jacau, pegou tudo Joga um firebomb aí, Rex Ô, Roach Roach Fica de olho aí Já vem, mano Roach Roach Estou na sua frente aí Nossa, tem o Dick Lee pra caramba Cabelo Deita aqui, ó Deita aqui, ó Deita aqui, ó Vem Foca lá em mim Deita no travesseiro aí, deita Respeita Tapia No travesseiro Deita Tenta É Não 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 Depois desse mês vocês vão vazar fora? Aham Ah cara, eu tinha que estar dormindo, eu vou falar a verdade Dois Três, bora Ah, não pegou Ele não pode usar a que eu peguei não, né? Eu também tinha que estar dormindo Não pode, mano Então pega aqui, jacau Tem que ser a que ele pegar, mano Ah, ele tem que pegar É, acho que tem o nome dele na caixa Ladrão Não vai entrar no bó, só de raiva Quem pegou minha caixa? Eu Eu já fiz as doze já, cara Eu sei, agora você não vai entrar no bó, só de raiva Mas tem que ter número três, mano Ó Eu tenho que usar essa caixa lá? Sim Ah, porra, eu não sabia Tem que pegar mais duas ainda É ruim, hein? É, sério Negativo Galera, tem um guarda aqui, mano Que o Rex tá a ficar Ô, louco, tô indo Calma, Rex, tô chegando Porra Ai, que sol da porra, velho Meu Deus do céu Acabou, Jacão? Mano, vem cá Falou comigo? Pra cá, ó Aqui, ó Usa aqui, ó Na direita Fica onde eu tô E fica usando na direita Tem um H aí, Flamengo? Tem, mano Usa no Rex, lá Curou lá Alguém usou Valeu Tchau Tchau. 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 Beleza. Alguém fica... Eu fico aqui, mano. Um ex. E aí, vambora? Vambora. Vamo. Já causou, já? Vai agora usar. Pô, vai matando, gente. Vamo matando, então. Então, já caiu, pô. Vamo matando, velho. Pra ir matando o jacal? É. Aí, amanhã, a escada ali que tá usando a pá vai estar disponível pra subir. Hum... Aqui que vem pra verificar o boss? É. Tem que fazer todo esse caminho de novo. Aí, dá pra ver ele, tipo... Fora de alguma sala? Como é que é? Tá, você tem que entrar na sala, mano. Ah, dá pra entrar e sair de boa. Dá. Tá, você não pode atacar o boss. Mano, os peixes que a gente come, eles... Eles têm vida, velho. É. É. Pô, cadê o Danto? Já foi. É, por causa do jacal, velho. Tá conseguindo cuidar do jacal também. E... Hã? Nós... Temos aqui, nós temos que cuidar do jacal. O problema é que a gente tá a raiz, né, porra? Ele tá com chave aí, ó. Quem quiser tentar o outfit, usa a chave nesses negócios aqui, ó. Que chave, mano? Que chave? Chave que os bichos dropam. Eu não tenho aqui não, você tem... Tentei pegar. Eu não peguei também. O Danto tá usando, ó. O Danto pegou, ó. Vou rodar aí pra mim, ó. Tem algum livro que é, mano? Um só. Tá bom. Três livros. Pega aí, jacal. Tudo, jacal. Como que ia achar, mano? O jacal, velho. Cacal. Como é que é o meu mapa, a sua? Entendeu? Ó, jacal. Pega aí, ó. E juntar os outros dois diferentes, são três Três cores Conseguiu o outfit A chave que cai é uma chave mesmo É uma chave douradinha Libraria Key, Libraria Key Key, Key to the Drawned Library Tá livre o caminho aqui, só correr pra baixo Galerinha, valeu Tô partindo pra GH Valeu Mano, assim eu vou pra jogar, velho Você não põe pra treinar com essa porra, se não ia ficar aqui não Às sete horas o boss amanhã Amanhã à noite, mano, de dia eu vou tentar ver qual o boss é Aí eu vou falar no grupo, aí nós vamos à noite Mas eu acho que não compensa só se for já um, né, Danto? Nem compensa nós vir outros, senão tem que fazer caixa tudo de novo Então, tá Na verdade, assim, ó Não precisava ver, mano, porque, por exemplo, não é, por sei lá que se foda também Mas aquela É o Bujus Shell, né? Caro pra porra Qual? O Bujus Shell, que é o item de outfit Ah, sim, mas ela é difícil pra caramba Ah, mas é tipo nós querendo matar foco, né? Sim Quanto tava lendo as def lá, a Lorica e tal? Ah, a Lorica tá 900k, mano Def Lorica Tá mais caro Não, não, tá 900k, eu vi o preço dela pra mim ver se dava pra mim comprar pro meu palo e não deu Tá 900k, mano, tá Pelo menos ontem tava 900k Todo mundo pegou premiação diária Sim, papai Sim Poxa, premiação diária, velho Primeira que eu queria, velho, quando logo Ah, então, vamos esquecer Começa, pesado, um abraço pra vocês aí Valeu, galera, valeu isso, escuta o atraso aí, mano, desculpa Não, mano, desculpa nada, você não vai mais ir com nós Demorou Eu tô demitido Eu fui mal ao implemento aqui na desligação lá, mano, então tava atirando Não, não, não Falou, galera Falou, galera Falou, galera Falou, rec, valeu, mano Falou, valeu User disconnected from your channel User disconnected from your channel Eu tô demitido Apenas oi 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 Valeu galera Valeu hein Falou mano, valeu Falou Flamer, valeu mano, até amanhã cara Falou mano, valeu, até amanhã Sumpa as ueiras aí velho, fique em paz É nóis, falou Boa noite User disconnected from your channel Disconnected Bom, agora vamos lá né E aí 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 Deixa eu colocar pra subir aqui Primeira vez que eu vim aqui gente Então realmente eu não sabia como que fazia pra sair de lá Mais Bem Não vazar e agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí É nóis Espero que vocês tenham gostado Acabou demorando bastante o vídeo Mas vou ver o que eu faço aí Obrigado, um abraço E esse foi o segundo estágio Dos DIPs Vou pesquisar na internet Pra ver como que é mais ou menos aí Qualquer coisa eu faço outra introdução aí no vídeo Obrigado aí, um abraço Fui